Olá pessoal do canal, tudo bem? Eu sou a Ilza, Ilza Batista. Hoje eu vou falar para vocês de uma planta maravilhosa. É uma planta do gênero Tradescantia. Até Tradescantia silamontana. Ela é uma planta muito utilizada no paisagismo, como folhagem ornamentais e forrações. Suas folhas trazem colorido e diversidade ao ambiente. Elas são conhecidas por sua resistência e facilidade de cultivo. Além disso, crescem com bastante rapidez e propagam-se prontamente, formando densas torceiras. No entanto, há neste seleto grupo uma planta com característica única. Totalmente diferente das demais espécies. A Tradescantia silamontana, provavelmente menos conhecida, a mais manocromática entre as representantes do gênero Tradescantia, que é uma espécie de uma suculenta, que apresenta o curioso diferencial, por ter em sua superfície folhas e caules recobertas por pelos. Ela é recoberta por pelos. Há quem a chama de suculenta teia de aranha. Outros nomes populares para essa espécie são veludo branco e Tradescantia lanosa. Ela apresenta esse pelinho muito branco na sua folhagem. A Tradescantia silamontana pertence à família botânica Comelaniciae e é edêmica no estado de Novo Leão, no México. Isso significa que ela não é encontrada naturalmente em nenhum outro lugar do mundo. Por ter sido descoberta em Montana, chamada Cerro della Sila, a espécie recebeu o nome científico de Silamontana. É uma espécie de suculenta exótica e diferenciada. É uma planta ornamental no cultivo doméstico, sendo hoje difundida em coleções por todo o globo. A densa penuge não é mero enfeite. Essas estruturas que recobrem a planta ajudam a protegê-la da incidência intensa dos raios solares. Esses pelos não é para ser uma espécie de ornamentação, é para protegê-la dos raios solares. Tecnicamente falando, trata-se de um apêndice da epiderme vegetal. Lembrando que a Tradescantia silamontana, ao contrário de suas parentes, é uma suculenta adaptada à vida em ambientes áridos. Ela é uma planta discreta e também, ela popularmente, também é conhecida como trapoaeraba roxa. Ela é conhecida também como a trapoaeraba roxa. Também possui a folagem coberta por tricomas. É uma planta linda. Ela dá essas tolceiras, né? Aqui, essas tolceiras aqui. A sua folhagem, como eu disse, tem esses pelinhos brancos, que é para protegê-la dos raios solares. É uma planta de fácil cultivo. Ela é de fácil cultivo. As suas primeiras espécies, como eu disse, foi descoberta em uma montanha chamada Cerro de la Sila. Olha que lindo. Tem folhas que a pelugem... Ela é uma planta bem exótica. Bem exótica mesmo. E é fácil de cultivo. Olha embaixo, ela é roxa. Debaixo das suas folhas, ela é roxa. Em cima, ela é verde. Verde. Aqui já está a cor lilás. É uma planta muito procurada. Para ornamentação de jardim. A minha, eu plantei em um vaso. Olha, ela está em um vaso. Onde eu coloco folhas secas. Coloco cascas de... Eu uso muito casca de cacau nas minhas plantas. E os pelinhos brancos, né? Muito lindo. Olha que lindo. Este galhinho aqui já é uma muda. Com este galhinho, você faz uma muda. Aí, os seus pelos brancos, bem exótico, bem diferenciado. Que ela é chamada de suculenta teia de aranha. Olha, faz o formato mesmo de uma teia de aranha. Observa bem. Olha. Olha, faz o formato mesmo. Olha. 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 Olha.